Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Chassi e hoje tá aqui com a minha amiga Lara Oi E a gente vai pintar essa casinha de boneca Eu sei que no título tá a menor casa de bonecas Mas não é a menor casa de bonecas do mundo não, gente É a menor casa de boneca que eu tenho Que eu tenho, gente Não preciso não fazer aquela coisa toda que foi no outro vídeo, tá? Ó, mas agora, papai, coloca uma imagem aí da outra casa de boneca que eu pintei com a Milena Nossa, olha que roxo bonito Vamos lá pintar, gente Já estamos no último quarto, estamos acabando Já E falta o banheiro também depois Então, aquela é a maior casa de bonecas do mundo, não é isso? Não, é a maior casa de boneca que eu tenho Ah tá, mas essa é a menor casa de bonecas do mundo então Não, é que eu tenho Mas se você quer saber como é que vai ficar essa casinha de boneca Já deixa seu like, se inscreve no canal E clica no sininho das notificações Pra todo dia que eu lançar um de novo A gente fica, ó, coladinho Ah, e não se esquece de ver bem Se o sininho tá ativado pra todas as notificações Senão não dá, né, gente? Então agora sim Vamos começar esse vídeo, Lara? Vamos Uhul! Eu sei que vai ser difícil enquadrar nós dois Porque olha a altura da Lara e olha a minha, né? A gente vai começar pelo telhado Vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar Olha, eu quero fazer um rosa e verde Então vai ser que lado rosa e que lado verde? Você faz o verde? Tá Eu faço o rosa Pega o pincel aqui Ai que lindo esse rosa Eu acho que a gente pode depois pintar a mesma cor nessa rendinha aqui Que parece que ele ia esquecer de renda Então vai ficar bonito Ih, tá saindo verde aqui! É que você tá encostando pra cá E aqui também tá saindo rosa, ó Haha Assim mesmo, não tem problema não Pronto O meu já tá acabando aqui E o celular? O meu já tá acabando aqui O meu já consegui dar a última pincelada aqui pra reforçar Aqui já tá acabando só o final Deixa eu ver como é que tá Oh, muito bonito Pronto Pronto, ó Meu lado rosa ficou bonito Gente, me estourou um pouco Porque o verde vai pra cá e o rosa pra lá Mas tudo bem É assim mesmo Então agora vou pra traçar a cor Que... O que você acha que pode ser? Que é que vai lá no quarto ou por fora? Acho que pode ser por fora, né? Lara, você bem que eu acho melhor a gente pintar por dentro Porque quando a gente for pintar O dedo pintar primeiro por fora A gente vai sujar o braço É, então vamos começar por dentro E você quer? Ó Qual que você queria pintar isso aqui? Eu acho que eu quero dividir roxo e laranja Porque eu amo essa combinação Aí tá a divisória certa? Ih, que legal Tá todo mundo vendo vocês aí Ai Tira a escada pra vocês conseguirem pintar Ela tá só encaixadinha Pronto Pronto Agora sim Pinta primeiro assim aí Que a gente... Ó, Lara Não tem problema sujar o chão, não Que a gente já fez uns pisinhos Que vai colocar Uns pisinhos? Uns pisinhos Uns 3,14 da matemática? Ah, meu Deus Meu lá tá bem bonito Esse laranja também é bem bonito Eu amo roxo e laranja Eu fiz um terené um dia roxo e laranja Ficou lindo Eu também gosto muito dessa combinação Fica bem... Fica bem ralando Se eu chegasse na minha casa E o meu quarto fosse cor de abóbora Eu acho que eu saia da mesma hora Não, eu ia gostar Assim, fica bem chamativo Gostei bastante, papai Ficou muito bonito É mesmo? É Sei não, acho que eu não gostei muito não Ah, por quê? Ah, vocês sujaram um monte de lugar ali Ah, olha a escada Ai meu Deus, a escada Aí, tá vendo? Sujou a escada Eu não vou contratar vocês pra minha obra Ah, poxa Ficou tão bonito Ah é? Ah, então tá Vou dar um desconto então, hein Então tá Vamos pintar a escada de cima então, Lário? Vamos Que cor a gente pinta? Acho que pode ser amarelo Amarelo eu vou destacar bastante, né? Então, vou pintar de amarelo Mas parece que você comece a pintar pra ela E eu comece a pintar pra cá, né? É, pode ser Vamos Isso que a gente tem que ver o pessoal, né? Ai meu Deus, escorrendo aqui Gente, eu não esqueci não O nosso vídeo já bateu 15 mil likes E eu vou chamar a Milena pra gente gravar pintando os móveis, tá? Fica tranquilo Vou chamar ela Vamos conversar e vamos ver o que a gente vai marcar Ai depois eu falo com vocês Ó Que amarelão forte, hein? Uhum Ficou muito bonito Tá pintado então aqui, ó Ih, faltou pintar de um meio da janela, ó lá Faltou? Cadê? Faltou Não pintou o meio da janela Ah, não vou contratar mais ninguém, não Ah, vocês estão demitidos Pode ir embora, acabou Acabou, acabou, sai, sai Acabou, acabou Acabou Ah, meu Deus Daqui a pouco vocês consertam ali então, né? Aham Então agora vamos pra onde? Vamos pra cá O terceiro quarto, ó A gente faz de uma cor só, né? Em vez de fazer duas assim, faz de uma cor só É melhor Então, que cor? Não sei Que cor você acha que a gente pode pintar? Ah, eu? É você? Nada Ah, eu tô só contratando pro serviço aí Não decido nada disso não Ajuda a gente, pai E cor a gente prenda? Cadê as opções? Ó Tem esse roxo Rosa Rosa Esse verde que é muito bonito Verde, verde, verde Esse verde Ah, esse verde é bonitão mesmo Gostei Verde Verdão, verdão Vem Ó, papai, filma aqui Olha que satisfatório Muito bonito Tô pintando um pouquinho de igual jeito, mas tá bom Que medo, Luísa E essa briga aí? Pintei a dedo da Lara Galera, vocês não sabem o que aconteceu Lara, a gente teve que dar uma hiper pausa Sabe o que aconteceu, Lara? Quando a Luísa foi entregar tinta pra mãe dela Minha mãe Pô, derrubou a tinta inteira Olha isso Olha, toda manchada, gente Olha o nosso piso, ó Muito bonito, ó Linguinho Perfeito Né, mamãe? Aí depois Fala que eu só faço bagunça aqui, viu? Ah, eu quis dar uma cor nova na nossa casa Ah, eu sei Acho que eu já entendi É que ela pintou aqui a parede de verde E um jardinzinho aqui do lado de fora, não é isso? Ah, sim Ah, vocês não perceberam A tua mãe, ela pensa à frente É, mas o jardinzinho foi descendo, né? É, porque é aquela Qual é aquela grama que pega na parede? É aquela grepadeira de preto É, esqueci qual é o nome daquela grama verde Foi isso É muro, aquele muro verde Chique É verdade Lindo, perfeito Tá vendo? Vocês que não conhecem nada Vocês não entendem nada Eu, hein? Entendi, então tá Então agora vamos pra onde? Já tá pintado de verde aqui Agora é o banheiro? Banheiro Qual a cor do banheiro? Roxo Esse lilás, né? É, lilás Roxo é isso Posso só pedir um favorzinho pra vocês? Ah Quando acabar não entrega pra tua mãe não, tá? Tá, tá bom Começa pintando aí Gente, só quando tem como pintar esse banheiro É muito pequeno Então eu vou deixar a Lara clicar Eu pinto um pouco Depois você pinta Tá, vai Começando assim Ai, que bonitinho Esse roxo é bonitinho O banheiro tá pintado, bem bonito E agora a gente tem que pintar a parte de fora Essa parte aqui, esses daqui Eu quero pintar, eu pensei em pintar as florzinhas de vermelho De vermelho É, e essa parte de azul Vocês vão pintar esses detalhezinhos de cores diferentes ainda? Sim Eita Olha que bonitinho Ó, tem que dar o braço a torcer Tá ficando bonito Essa parte aqui já ficou muito bonita mesmo Eu consegui fazer Manchar muito as outras partes Ops, ops, ops Tinha que ser a Luísa Ah, gente Não tem graça fazer isso já Tem sim Ai, meu amor Meu Deus do céu Ai, Lidia não tem Também, olha como ele tem só que você vai pegar Não tem mais um outro desse Não tem Ficou muito bonito Gostei Mas agora vamos pintar a ladeira de branco Tá Tá acabando hein, Lara, já estamos na segunda lateral Uau Luísa, fábrica de meme Lara, agora é só pintar essa parte da frente, fazer uns detalhezinhos e você tá pronta, hein? Vamos então Vamos lá Ó, ficou bonito, hein? Nosso trabalho foi bem feito Muito bonito Agora a gente vai pintar essas janelas com esse rosa, ó Vamos pintar, Lara? Vamos pintar, Lara? Que casa doida que eu ia ter, imagina, um quarto cor de abóbora na janela rosa Ah, que bonito Pior que esse rosa é bonito demais Viu? A gente vai fazer todos esses detalhes em rosa e a gente já volta Ficou pronta, ficou muito bonito Olha os detalhes em rosa aqui da janela Eu amei E Lara, qual foi a sua parte favorita da casinha? Foi o telhado, eu gostei muito das cores do telhado A minha parte favorita foi essa daqui desse detalhe Gente, ficou muito bonito O telhado ficou bonito mesmo Ih, aqui ficou, hein? Ó, tá nos drinks É O que que tá faltando agora? Agora você tá faltando esses pisos e os móveis Os móveis nós, escadas Então agora, vamos pôr uma calada Depois nós podemos fazer um vídeo, bota uma meta de like aí Pra gente comprar móveis pra essa casinha menor É, verdade, que a gente pode comprar aí ou ela a gente pode pintar 20 mil reais pra gente pintar os móveis e colocar aqui também Botar uns móveis nessa casa pequena também? Então tá Então agora vamos colocar os pisos e a escada Então uma descadinha caiu aqui Gente Tá E agora vamos colocar os pisos, ó Será que é no banheiro, meu Deus? Não, a gente Esse daqui é no banheiro, coloca aí Agora a gente conseguiu colocar aqui, ó Era só dar uma viradinha E agora falta colocar as escadas Aqui daqui Fala com a mãe E você percebeu o detalhe que tem portinho agora aí no quarto? Ih, olha Uhul Tem portinho aqui, chique, gente Adorei Essa escada de dinho aqui já foi Já foi? Só falta encaixar essa daqui, calma aí Agora sim Agora foi, ficou direitinho Vamos brincar muito nessa casinha, né, Lara? A sua parte favorita foi o telhado A minha foi essa daqui E agora vem a hora mais esperada Pintar a parte de trás igual a gente fez com a mulher O que você acha, Lara? Vamos Uhul Então agora vamos tirar essa casinha, hein? Agora sim Vamos pintar a parte de trás, Lara? Vamos Então, ó As tidas estão entregues É só fazer o que a gente quiser Agora tá liberado Ó, muito bonito, hein? E eu pedi até pra papai escrever As suas obrigações, ó Se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o like Gostei bastante Mas agora, papai Vira a casinha de novo pra gente aqui, por favor Pra gente mostrar o geral Que casa mais bonita, hein, Lara? Ó, adorei Muito obrigada por ter me ajudado a fazer essa casa, Lara Obrigada pela sua participação aqui no canal, viu? Mas se vocês também gostaram dessa casa Deixa seu like Se inscreve no canal E clica no sininho das notificações Pra todo dia que lançamos de novo A gente ficar coladinho, coladinho Então Que vocês, que vocês Bye, bye Não se esqueçam de ir lá no Instagram, hein? Obrigada, Lara Agora vamos lá brincar Vamos te parar a secar um pouquinho Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.